E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Se você chegou aqui agora, esse é um canal que a gente fala de jogos, de música, coisas que eu basicamente gosto. Hoje vamos falar um pouco sobre as habilidades no DR, as famosas perks. São habilidades que você ganha quando você upa de nível. Se não me engano, toda vez que você upa de nível, você ganha um ponto para distribuir nessas habilidades. Você tem que ficar esperto, porque não dá para você ter todas, ou seja, você vai upar só aquelas que são necessárias para você. É comum você ver alguns retardados no chat do jogo brigando. Por exemplo, um defende que tal habilidade é inútil, aí o outro fala que tal habilidade é boa. Você já percebe que essas pessoas ou elas são crianças ou elas são meio bitoladas, tá ligado? Porque não existe uma habilidade boa ou uma habilidade ruim. Existe a habilidade que vai ajudar você no seu tipo de jogo. Um exemplo, uma habilidade que aumenta a produção de bebida vai ser inútil para você caso você não produza bebida. É bem simples, né cara? É uma coisa óbvia. E caso você produza bebida, faz sentido que você tenha uma habilidade que te ajude a produzir mais bebida. Uma pessoa que não produz bebida, ela vai defender até a morte que a habilidade de produzir bebida é inútil. Já a pessoa que produz bebida vai defender até a morte que aquela habilidade é maravilhosa. O vídeo de hoje é um oferecimento do nosso inscrito aqui ó. Wanderson Kostit. Ele pediu aqui, faz um vídeo falando sobre os pontos. Fiquei meio na dúvida e ele confirmou que são as perks. Então a gente vai aqui para o jogo, bora ligar aqui a musiquinha tradicional do DIR. Tenho um aviso para dar para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas eu estou fazendo lives na Twitch. Toda segunda e sexta-feira, no caso hoje é segunda. Hoje vai ter live. Segunda e sexta-feira tem lives de DIR. Estou fazendo das sete às nove da noite. Na Twitch. A Twitch é essa plataforma aqui ó. Twitch, tá vendo? Inclusive nos outros dias eu estou fazendo outros jogos. Estou começando a fazer lives todo dia. Vamos juntos aí, valeu pela presença aí meu brother. Está carregando minha espada bem... Cadê? Que bicho sacana véi. Enfim, esse aqui é um jogo de caça que eu estou jogando lá. A gente joga diversos jogos. Segunda e sexta-feira DIR. Tem um chatzinho aqui para a gente se divertir. Aqui nossa meta de doação, que a gente está falido. E estamos continuando falidos. É a vida. Mas enfim, vamos lá no joguinho. Essa aqui é a conta que eu estou jogando. Este é o DIR comum, PRI, grátis. E eu notei um probleminha que não tinha antigamente. Se você vem aqui ó, nas perks, benefícios. Olha só. Para eu selecionar esse benefício aqui, eu preciso ser premium. Antigamente não tinha isso. Antigamente o premium, ele não tinha grande diferença do grátis. Somente o envio de pacotes. Número de marcadores do mapa. Eu acho que agora está sendo um problema. Essas habilidades aqui só seriam possíveis de utilizar com o premium. E veja só. Alcoólatra inveterado. O álcool não, ele causa efeitos negativos. Mas você está viciado dele para sempre. Essa habilidade para algumas pessoas vai ser útil. Para outras não. Então, não tem como você dizer que uma habilidade é ruim ou que uma habilidade é boa. Você só pode dizer que tal habilidade não vai servir para tal tipo de jogador. Vamos colocar aqui nas habilidades de novo. Veja só. Olha as habilidades que eu iniciei nessa conta. Detalhe. Essa conta aqui, quando eu zerar, eu vou sortear para a galera que estiver me seguindo lá na Twitch. E aí, quem ganhar, vai ganhar a conta zerada e a conta famosa do canal. Famosa não, né? Mas tomara que fique famosa até o final do jogo. E enfim, cara. Assim que der, eu vou comprar o premium para ela, tá? Estou só esperando a gente receber... Eu só estou esperando a gente receber umas Donate aí. Veja só. Para essa conta, eu estou utilizando pistolas bestas. Aí eu coloquei aqui especialista em pistola, coloquei especialista em besta. Economia de custo de arma, que aumenta a durabilidade da arma. A arma vai demorar mais para quebrar. Isso aqui é muito interessante. Porque aí a sua arma vai acabar durando mais e precisando de menos peças, menos reparos. Alcance de besta. Para quem usa besta, lógico, imprescindível. Ligeirinho, que dá a chance de esquiva. Por exemplo, o inimigo te ataca. Essa habilidade aqui, ela entra em ação. Fazendo com que você se esquive com mais facilidade. Visão aguçada, né? Você tem mais chance de acerto. Isso aqui é muito importante. Na outra conta minha, eu tenho muita chance de acerto. Porque eu tenho essa habilidade no máximo. E eu ainda tenho a máscara do demônio, que aumenta mais ainda. Envenenador. Pelo menos no começo, essa habilidade é muito útil. E eu que uso besta, né? Que eu digo. Essa habilidade, ela acumula danos. Vou trocar agora de conta. Para eu mostrar para vocês esse exemplo. De uma forma melhor. Muito bem. Estamos aqui na minha conta principal. Que eu vou conseguir demonstrar para vocês. As habilidades de forma mais útil. Com mais riqueza de detalhes. Essa conta minha. Eu estou utilizando a minigun. Como dano extremo. A minigun aqui como dano extremo. Estou utilizando a coruja. De vez em quando. E a coruja, ela tem uma passiva muito legal. Que já já eu vou mostrar para você. E eu estou usando também a perfuradora dupla. Ela dá muito dano. Veja só o dano dela. Ela gasta só um ponto de ação, se eu não me engano. Aqui, só um ponto de ação. E ela tem perfuração dupla na blindagem. Então, vamos colocar aqui na perk. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Benefícios. Olha só. Essa habilidade aqui é uma passiva do fuzil. Quando os seus inimigos, eles estão... Espera aí. Um ataque de fuzil por turno, mas sem garantir acerto. Ah. Cara, deu um bug na minha cabeça aqui. Então. Essa habilidade, ela é uma passiva. Quando os inimigos estão na sua mira. Tipo, no seu raio de alcance. E eles se movem. Você tem uma chance de dar um tiro de fuzil nele. E um tiro de fuzil com a coruja. É simplesmente... Dá muito dano, cara. Dá muito dano. Essa aqui, ó. Empunhar duas armas. É para você poder utilizar... Fabricar e utilizar pistolas duplas. Para parceiro, ó. Depois de você se mover. Você tem chance de esquiva. Ou seja, cada vez que você se move no mapa. Você aumenta a chance de esquiva em 20%. Vingador. Quando você recebe um tiro. Né. Se o pessoal... Se o inimigo estiver na linha... Na linha de alcance da sua pistola. Você vai revidar com o tiro de pistola. Ó. Essa aqui. Energia máxima. Sinceramente, eu acho que é uma habilidade inútil. Né. Eu sei nem porque que eu estou. Mas... A energia talvez até pode ser útil, né. Para você não ter que ficar dormindo. Ou usando remédio toda hora. Por exemplo, você toma um remédio. Aí... Na verdade, quando você toma remédio. A sua energia, ela ultrapassa o máximo. Ou seja... Eu não sei nem porque que eu estou com essa habilidade aqui. Antiga... Ah, assim, cara. Antigamente o negócio não acumulava. O que você... Tomava, só ficava no máximo, tá ligado? Não acumulava. Por isso que eu tenho ela aqui. Essa conta aqui, para quem não sabe, de 2016. Diabo sortudo é muito boa. Porque... Quando... Te... Te matam, tá ligado? O inimigo vai lá e te zera a vida. Você passa esse turno inteiro. Sem morrer. Essa... Essa habilidade, ela te salva de morrer. Aí dá tempo de você fugir. Fogo amigo, por exemplo. Eu posso jogar ataque diário. Tipo... Tem um inimigo colado em mim. Eu jogo uma granada nele. Eu não sou afetado. Treinamento. É muito boa. Então, vocês perceberam... Que as minhas habilidades, por exemplo, de pistola. Não vai servir para quem não usa pistola. Já para mim, que eu utilizo pistola. Elas vão servir muito bem. Eu posso depois fazer um vídeo mais detalhado. Mas, por enquanto, é só isso, cara. Por enquanto, eu vou... Vou só deixar isso bem claro para vocês. Não tem habilidade certa. Não tem habilidade errada. Tem habilidade de acordo com o seu jogo. E, principalmente, você que é iniciante. Escolha uma habilidade que você acha que você vai usar até o resto do jogo. Porque, para você trocar, você gasta tampinhas. A tampinha dá para você conseguir de forma grátis. Mas, tem como você comprar ela também. Inclusive, eu já produzi um vídeo ensinando vocês como vocês ganham dinheiro com pesquisa do Google. Vou deixar aqui o card dele. E aí, vocês podem estar respondendo pesquisa do Google e comprando tampinhas. Esses dias, eu comprei tampinhas fazendo pesquisa no Google. Logo, logo, eu vou conseguir uma graninha de novo. Posso até estar comprando mais tampinhas. Mas, sinceramente, eu não gosto de gastar no jogo. Eu nem estou jogando mais esse jogo. Só jogo em live. E, porque eu só curto o modo história. Eu acho que o jogo, quando você zera, ele fica muito chato. Não tem mais nada para fazer. No caso, uma das sugestões que deram até no canal é eu fazer uma base na primeira cidade do jogo e ficar doando meus itens. Mas, eu acho isso coisa de muito retardado, cara. E, eu não vou fazer isso nunca. É muito retardamento mental. Vou entrar no jogo só para ficar doando coisa para iniciantes, cara. Iniciante tem minhas dicas aí para seguir. Então, segue as dicas. E, joga o jogo da melhor forma possível. E, se divirta jogando, cara. E, provavelmente, vai chegar aquele cara aqui no chat e vai te dar aquela receita. de como você deve colocar as suas perteses, de como você deve fazer isso, de como você deve fazer aquilo. Não dê muita bola para esse cara, porque, muito provavelmente, é uma criança ou um cara bitolado, cara. Futuramente, eu posso fazer guias detalhadas. Por exemplo, como você focar o seu personagem em dano de pistola, em dano de fuzil, em dano de rifle de assalto, coisa e tal, entendeu? Então, futuramente, eu posso fazer vídeos assim. Mas, essas explicações que eu já dei, já dá para você montar o seu personagem. Então, monta o seu personagem do jeito que você acha que está certo, do jeito que funciona para você. E é isso. Muito obrigado. Curte aí o vídeo. Se inscreve no canal do Marco. E, segunda, sexta-feira, cola nas lives de DR, cara. Cola lá nas lives de DR. Estamos chegando na meta aí, para monetizar. Já batemos a meta de inscritos, como você pode ver aqui embaixo. Caralho, botei na overlay errada. Olha só, a gente já tem os inscritos necessários para monetizar. Só que eu preciso ter gente na live para poder monetizar, tá ligado? Dá duas, três pessoas. De vez em quando, aparece lá cinco, seis. Só que, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Aí, acaba não batendo a média de espectadores para eu poder monetizar a Twitch. Então, cola lá. Segunda e sexta-feira, das sete às nove horas da noite. Se tiver demanda, eu aumento o horário da live. Ou eu faço mais dias. Mas, por enquanto, não está tendo demanda. Então, DR, só dois dias na semana. Valeu. Um abraço aí, se você chegou até o final do vídeo. Tamo junto. E joga aí da maior forma possível. E do jeito que você se divirta mais. Valeu e fui. E do jeito que você se divirta mais.